Como é que chora? Calma aí. Então, como é que sorri? Como é que sorri? Sem chupeta. Mostra aí pra ele. Sem chupeta. Como é que sorri? Mostra o dente, Ryan. Ryan, como é que eu mostro o dente? Não, mas sem chupeta, senão a gente não consegue ver. Mas com chupeta a gente não vê o dente. Deixa eu ver. Como é que sorri? Como é que chora? Como fica muito feliz? Como faz o leão? A cobra? Como faz o... E o tigre? E o campeão? Tá bom. Vai lá. Pode ir. Vai lá, cara. Vai lá.